Câmara em Ação É super importante a presença deles aqui, saber que a Câmara, juntamente com a Comissão Especial e a Comissão que analisou as contas do exercício 2016, foram aprovadas com êxito. A gente acabou analisando com frieza, buscando entender realmente o parecer prévio, que já veio também do Tribunal de Contas. Haja visto que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliador das câmaras municipais, porque o único órgão que compete a votar as contas do prefeito é a Câmara Municipal, que seja para aprovar ou reprovar. Mas se você observar no contexto geral, a administração de 2016 fez um bom trabalho, executou um bom trabalho para o município de Querência. E a gente observando que teve a valorização de mais de 80% para os profissionais do magistério, quer dizer, investindo bem na educação. Nós tivemos também um investimento considerável, que a Constituição prevê que o mínimo de investimento na saúde é de 15% e no ano de 2016 nós temos um investimento de 28% na saúde. E também teve vários outros fatores que você tira como índice para avaliar a gestão do prefeito. Um exemplo na gestão fiscal, onde o prefeito também conseguiu manter uma regularidade como o município de Querência tinha obtido desde 2012. Enquanto antes de 2012 nós estávamos lá na posição entre os 141 municípios do estado de Mato Grosso, nós éramos na questão fiscal e estávamos na posição 68. Quer dizer, hoje encerrou em 2016 na posição 28, 141 municípios. Você tem a posição 28 considerada uma gestão boa pelo Tribunal de Contas, então nós temos só de parabenizar não só o prefeito Gilmar, mas toda a equipe que trabalhou na gestão Gilmar, que assumiu em 2013 e findou em 31 de dezembro de 2017. E nós, como vereadores, aprovando as contas na gestão 2016, é com o maior prazer. Você saber que um gestor tirou os seus quatro anos, doou os seus quatro anos em prol do nosso município e que o dinheiro público foi bem aplicado na melhor maneira possível. Eu sempre costumo dizer que nós que estamos no poder público municipal ou qualquer cargo eletivo, nós nunca conseguimos atender e suprir a expectativa do cidadão em 100%. Mas a nossa obrigação é pelo menos fazer as coisas corretas e atender a expectativa da maioria do cidadão do qual vive em nossa cidade. Câmara em Ação